11 e 9! Bom dia! Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado esperando ansiosamente pelo início do programa da comunidade, já sob a direção de Ivan Nascimento. Ivan, manda um beijo pra mim, Ivan! Nada, o silêncio mais profundo aqui do meu ouvido. Mas deixa eu conversar. Oi, ele torce, tá gripada, com a voz sexy, roquinho, né? Aí pra gritar, ele tá gritando sem potência. É assim que tá o ser humano. 11 e 9, deixa eu mandar um beijo. Muito especial pra Maria das Dores, aqui na 1. Beijo, peixinho, coração explode. Pra Maria das Dores, que trouxe um preço num pacotão de manga. Manga rosa. Robson Teixeira hoje vai ter manga lá em casa, só manga, tá? No jantar. Jantar já tá garantido, vai todo mundo comer manga lá em casa. Maria das Dores, muito obrigada pela visita. Desculpa não ter ido lá, porque o seu irmão tava aqui na correria, mas um grande beijo. Quero mandar um beijo também, muito especial, pra Aninha, lá do Coliseu. A Luana foi almoçar ontem lá. E tu acredita, Ivan, que a Aninha teve a coragem de dizer que nunca me viu lá no restaurante? E a gente vive lá almoçando. Mandar um beijo aqui. Beijo, peixinho, coração explode pra Aninha. E quero mandar também um beijo pro João, que é o nosso produtor aqui da redação. Vixe, beijo pra você. Pode ir lá, pode ir lá. Faz aí o vixe, faz o vixe. Um grande beijo pro João. Ficou ótimo. Eu só não consigo imitar como tu faz, né, João? Mas tá bom. 11h10, olha só, gente. Nosso agora impresso de hoje, 29 de outubro de 2015, edição de número 1241, tá aqui na câmera 1. E a gente destaca pra você essa aqui, olha. Bando invade motel e amarra clientes e funcionários. Isso aconteceu ontem. E engraçado, né? O cabra, quando tá com uma arma em punho, fica numa valentia, numa coragem, fora do comum. Como se não bastasse entrar no motel e roubarem as coisas do motel, também deram uma coronhada em um dos clientes. Uma sem-vergonhice. Mas tudo bem, a polícia vai prender. Como hoje a gente destaca também assaltantes que já foram presos pela delegacia, no nosso destaque policial. Inclusive, um dos nossos repórteres foi vítima desses assaltantes. A gente vai destacar hoje no programa da comunidade. Porque o fim é certo. Robô, vai preso. Quer crime, vai preso. 11h11, você que tá aí do outro lado pode acompanhar também com a gente o programa e fazer o programa junto com a gente pelos nossos telefones. 3307-3951 e 3307-3952. Vamos dar uma espiadinha aqui no portal. Vamos ver nosso portal em tempo que tá aqui, olha. Todos os vídeos dos nossos telejornais, dos nossos boletins, do programa da comunidade, do Jornal em Tempo, às 6h20, estão lá no nosso portal em tempo. Você que tá aí, quer ficar muito bem informado, perdeu alguma matéria que queria muito assistir, pode acompanhar pelo portal todos os dias. Você vê aí todos os vídeos. Além das notícias de última hora, os blogs, nossos blogs dos nossos parceiros, inclusive do Tadeu de Souza e, claro, a nossa rádio web ali no canto superior direito, sob o comando de Emir, Fadu e Lobinho, que sempre preparam uma coletânea muito especial do Roupa Nova e do Fábio Júnior, especialmente pra mim. Cadê, 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 cadê? Olha aí, gente. Já estão lá no seu gesto. Lá no portal, você já acompanha também o anúncio do Agora é Festa, dia 7 de novembro. Estaremos novamente juntinhos lá na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Você que não foi, você que no último faltou, né? Não perca dessa vez a sua oportunidade de ir pro Agora é Festa, dia 7 de novembro. E os fãs, as fãs, a nossa terceira idade, muito fã do Amaral Augusto, adora o Amaral. Manda beijo pro Amaral, atraca o Amaral na comunidade. Todos os dias, quando ele aparece lá em qualquer lugar, você tem uma senhorinha lá apaixonada. Também pode ir pra Avenida Itaúba, porque ele não tá aqui comigo hoje, mas ele tá lá no Parque Mauá, na comunidade, perguntando, sabendo, questionando, contribuindo pra melhoria da qualidade de vida das pessoas. Porque é isso que o programa Agora faz, gente. É isso que a gente faz aqui. E o Amaral Augusto tá lá na comunidade, no Parque Mauá, pra justamente ouvir. Já entrou na casa de alguém. Amaral, tu já entrou na casa. De quem que tu tá aí nessa casa, Amaral? Bom dia. Olá, Marcinha. Bom dia pra você, a todo mundo que tá ligado com a gente no programa Agora. Muito obrigado pela sua audiência. Respondendo a sua pergunta, eu estou na casa da dona Jorgelânia. Dona Jorgelânia é moradora há cinco anos aqui do Parque Mauá, que fica no Distrito Industrial de Manaus. Veja só o contraste. Em meio a tantas empresas e indústrias que faturam muito todos os anos, nós estamos em uma comunidade carente e carente de muitos serviços públicos. É um verdadeiro contraste que a equipe do programa da comunidade vai mostrar hoje do início ao fim da participação direto, é claro, aqui do Parque Mauá. É importante dizer ainda que essa é a zona leste de Manaus. Uma zona marcada por esses contrastes que são, na sua maioria, causados por impactos sociais, ocupações irregulares sim, mas principalmente pela ausência de serviços públicos. A casa da dona Jorgelânia é essa aqui, olha. Eu entrei aqui, como você bem falou, vou sair aqui já pela porta da casa, casa de número 17, como você acompanha nas imagens do repórter cinematográfico Sidomir Matos. E é uma das casas que foram construídas nesse modelo meio palafita. Uma casinha suspensa, faltou inclusive tinta aqui pra dona Jorgelânia levar o amarelo até em cima. A gente imagina até porque tem que fazer economia. Sabe por que tem que fazer economia? Porque as despesas são altas. Os prejuízos por aqui são muito altos devido, é claro, a essa relação da moradia improvisada com o Igarapé. Poderia ser diferente, Marcelo Asmar. Imagine só, eu mesmo gostaria muito de morar à beira de um Igarapé. É um privilégio morar à beira de um Igarapé, mas não nessas condições aqui. Não em condições precárias, onde o próprio Igarapé, onde o córrego vira esgoto a céu aberto e quando chove, alaga, prejudica todo mundo. A dona Jorgelânia é apenas uma das muitas pessoas que moram aqui há muito tempo e passam todos os anos por condições subhumanas devido às chuvas e à falta de infraestrutura. Uma situação bastante complicada. Pessoas que têm em comum os problemas, mas que têm histórias diferentes e que a gente vai contar ao longo desta edição do programa agora. Você que nos acompanha na capital amazonense, obrigado pela sua audiência. A zona leste de Manaus em peso acompanhando-o agora pelo SBT Canal 10. Você que está na região metropolitana de Manaus, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manakiri, Manacapuru, Iranduba. Você que está em Novo Airão acompanhando a gente, alô presidente Figueiredo. Você que nos acompanha em Itacoatiari, Rio Preto da Eva, obrigado pela audiência também até fé. Coari e Parintins. O programa agora começa com destaque de comunidade, agradecendo a sua audiência, lembrando da sua participação e dizendo que a nossa vinheta já está no ar. E aí E aí